Eu fico bobo de ver esses crentes, a casa está caindo, o pau está comendo, Facebook, celular, suquinho de laranja, televisão, filme, conversa fiada, e ele usando estratagemas, sagacidade, meticulosidade, ciência, para arrancar suas tripas, para trucidar, matar, saquear, espoliar, você acorda, acorda, ele quer apagar a tua luz, ele quer fazer o sal sensípido, e não vai servir para nada, só para ser pisado pelos homens, acorda. Ah, e se não nos vimos mais, boa tarde e boa noite.